Boa noite a todos, tudo bem? Aqui é o Luiz Henrique Castilho do canal Luiz Henrique Mosaicos E tem um assunto também muito interessante Que eu prometi que eu ia abordar com vocês Tem mais de um mês E aí eu estou focado e preparado para falar realmente sobre esse assunto Que é ligado às crianças índigos e às crianças cristais Vou falar de acordo com a minha visão universalista e espiritualista A questão desse assunto E em relação à minha intuição, em relação ao que eu acho É a minha opinião Entendeu? As crianças índigos, elas vêm encarnando nesse planeta Há décadas, não é de hoje No século passado mesmo Elas vieram encarnar em grande quantidade, em massa E elas vêm com a consciência transformadora Desafiadora de encarar o sistema e trazer grandes revoluções Na parte cultural Na parte política, social E da consciência espiritual Traz a sabedoria A espiritualidade, né? Para acordar As diversas consciências, né? Nesse planeta Então, desde a década de 40 Essas crianças vieram Em maior quantidade É um projeto, né? De conscientização da humanidade Então, vem essas crianças Essas crianças índigos Elas vêm com uma consciência Que transcende padrões e rótulos Na sociedade Então, aqui tem um sistema pronto Com dogmas Padrões e tudo mais De... Tudo padronizado, né? De certo, errado, correto Postura, de tudo isso E tudo mais, né? De moda De modismos e tudo mais Então, as crianças vieram Contestar isso, entendeu? E trazer Em sua bagagem espiritual Que viveram Em várias vidas passadas Novidades Revolucionárias Para a sociedade Humana, entendeu? E elas vieram Assim, como guerreiras, né? Elas vieram Bater de frente com o sistema Com os padrões Com os rótulos Com os julgamentos Do senso comum Entendeu? Elas vieram quebrar Esses preconceitos O que tem que ser O que é certo O que é correto O que é padrão O que é postura O que é imodismo Essas coisas Então, elas vieram Natural Pois aí, então Essas crianças Elas vieram, né? Pra cá Com esse intuito Nesse projeto De mudança De consciência De provocar, né? Na sociedade Essa grande revolução De mudanças De consciência Então, vieram As crianças Guerreiras, né? E já vieram Prontas Com essa bagagem De consciência Sabedoria Espiritualidade E inovações Tecnológicas Entendeu? Tanto na música Como na política Na parte social Filosófica também E nós tivemos Gênios Grandes gênios Na época, né? Então, tivemos Grandes pensadores E eram índigos Tivemos Beethoven Mozart Einstein Isaac Newton E por aí vai E tantos outros Diversos, né? Raul Seixas Entendeu? Bob Marley E tantos outros E pessoas que vieram Com uma visão Mais alternativa Mais diferente Dos padrões sociais Da época, né? Eles estavam à frente Do tempo, né? Estavam à frente Do tempo Pra sua época E aqui, então Eu fecho, né? Em relação A crianças índigos E agora Nas últimas décadas A partir dos anos 2000 O que vem Encarnando Mais em grande Quantidade São as crianças Cristais O que são as crianças Cristais? São as crianças Que já vêm Totalmente prontas A índigo Ela vem Com uma bagagem Mas ela ainda Não está pronta Ela vem Sofre Sofre, né? Apanha Como guerreira Enfrenta E vai evoluindo Com ciência Mas ela não vem pronta Ela vem com uma bagagem De informações De sabedoria Em relação à espiritualidade A criança cristal Não, ela já vem pronta Ela já vem Uma criança Regenerada Espiritualizada Pronta Então ela já vem Pra preparar a humanidade Pra regeneração O índigo não Ele vem pra transformar O mundo de provas Pra poder entrar na transição Nós já estamos nessa transição No mundo de provas Nós já entramos Na grande transição Então a índigo Teve esse papel fundamental E agora a cristal Já vem Pra preparar a humanidade Pra grande regeneração A regeneração Ela vai vir Nas próximas décadas A regeneração Do planeta Terra A gente está indo Com um sistema Onde a Será Que as leis Que vão permanecer Serão as leis Espirituais Acima das leis materiais Que é o que Cristo nos ensinou A sabedoria de Cristo Será colocada Totalmente em prática A regeneração Agora a transição A gente está Começando A pôr em prática O que os mestres Nos ensinaram Em sabedoria Em filosofia Não só como Cristo Mas Krishna Buda Confúcio Os grandes mestres Da espiritualidade Então a grande transição A gente está começando A pôr em prática Na regeneração Vai ser pôr-se em prática Com grande intensidade Então a luz A espiritualidade Será Dominadora Em relação às trevas À ignorância Terá poder Sobre a ignorância E as trevas A sabedoria Será totalmente Colocada em prática Então as crianças Cristais já Vêm prontas Que é um grande desafio Para os pais Dessas crianças A entender A consciência delas Porque elas Elas são Equânimes Equilibradas Totalmente equilibradas Racionais Espiritualizadas Ao extremo E Que Que não tem Aquela transparência Do egoísmo Elas transcendem o egoísmo Elas tem a noção Do amor Da liberdade Da fraternidade E que muitas vezes Os pais não compreendem O que elas dizem Elas falam De encarnação De vidas passadas Conceitos Profundos Da espiritualidade Elas entendem Elas tem noção Então elas são As grandes transformadoras Nessa grande transformação Para o mundo de regeneração Que até 2050 É esperado Que Que entre para valer A regeneração na terra E aí daqui para frente Mais e mais crianças Que encarnarão Com essa consciência São as crianças cristais Essa consciência Altamente espiritual Da parte espiritual Essa parte do universalismo Que é o amor e fraternidade Elas Coloca totalmente Em prática Elas conseguem Colocar totalmente Em prática Então Nas próximas décadas Até 2050 Vão reencarnar Em grande massa Uma quantidade enorme Dessas crianças E até 2050 E até 2050 É esperado Que 98% As crianças Que vão Reencarnar Aqui na terra Elas serão cristais E aí será que Acontecerá assim A purificação Da terra Que os seres Que não se identificaram Com a regeneração Partirão para outra dimensão Outros orbes E as crianças Que têm consciência Herdarão essa terra Essa nova terra Regenerada E aí a terra Se elevará Na hierarquia dos mundos E se tornará Um planeta regenerado E posteriormente Daqui a Mais de 100 anos Talvez Seja um Planeta de luz Fala em 100 anos Ou até mais Lá na frente Primeiro tem que ser Um planeta regenerado Para ser um planeta de luz Lá na frente E isso aí leva muito tempo Na escala da evolução Da humanidade E é isso que eu vou deixar Para vocês aí Diferenciando as crianças índigos As crianças cristais Eu tinha prometido Mais de um mês Eu ia falar E está aí para vocês Como prometido Então vão lá no Canal Luiz Henrique Mosaicos Se inscreva Compartilhe Curte Lá com seus amigos E ajude a divulgar Nosso canal Desejo uma boa noite a todos Muita paz Felicidade Muita fé E superação Um momento de grande transição Mas nós vamos vencer Esses grandes desafios Esses grandes barreiras Até a próxima Um abraço a todos Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz